Center, né? Fabricação de móveis, a gente tantas vezes trouxe no Shop Tour mostrando a qualidade. Só que eles também estão crescendo, então inaugurando essa nova loja na Avenida Irapuera, fazendo parceria com Adelano em toda a esquina, em cozinhas. Então você entendeu que aqui é o lugar certo pra você que acaba de receber as chaves da sua casa, do seu novo apartamento, quer fazer móveis lindos? Aproveita! E já que você quer ter uma ideia de preço, olha só uma cozinha como essa, Adelano, olha só, Pérola, você tem linda demais, são diversas peças por apenas 6 parcelas de R$ 269,00. Lembrando que neste armário aqui vem com prateleiras, aqui no mostruário está com ar amado, esse preço é a parte agora. Aproveita, porque realmente o Mob Center traz todo o conhecimento de mercado que eles têm com preço ótimo. E olha só, você tem esse sofá de dois lugares, mais duas poltronas, muito legal, você vê, olha só que gostoso, pra quem tem apartamento pequeno é ideal, por apenas 6 parcelas de R$ 129,00. Vai trazer as medidas, porque Mob Center você já conhece, fazendo móveis resistentes de qualidade, olha, eu adoro mostrar isso aqui na bicama, olha só que legal, madeira resistente com gaveta, pode ser mogno ou marfim, venha pra cá. De segunda a sexta, das 9h30 às 19h30, sábado das 9h30 às 18h, domingo das 11h às 18h, no Butantã, telefone 3815998, Ibirapuera, aqui na avenida, 50519379. É Mob Center, muito bom gosto, a casa vai ficar um show! Não, 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 não.